A Polícia Rodoviária Federal, em Guajaramirim, interior de Rondônia, em atividade conjunta com o Batalhão de Polícia de Fronteira e Divisas da Polícia Militar, interceptou um carregamento de cloridrato de cocaína com dois homens, ambos com 31 anos de idade. A ocorrência foi registrada na segunda-feira, dia 10. A polícia apreendeu um quilo de cloridrato de cocaína, o que poderia render aproximadamente aos traficantes 126 mil reais. Ao realizar patrulhamento na região central do município de Guajaramirim, as guarnições observaram dois homens conversando e que, ao avistar as viaturas, policiais tentaram fugir. Os agentes conseguiram deter os suspeitos e repararam que um deles carregava um urso de pelúcia nas mãos. Durante os procedimentos de abordagem, a equipe encontrou no interior do ursinho um tablete de cocaína. Os traficantes e a droga ilícita foram encaminhados à polícia judiciária. Os dois homens apreendidos, de acordo com as informações, são de nacionalidade boliviana.